Considerem a fórmula P é igual a W a dividir por T, onde P representa a potência, W representa trabalho e tem como unidade o Joule, e o Joule pode ser representado como quilograma vezes metros quadrados por segundos quadrados. E T representa o tempo e tem como unidade o segundo. E é quando chegam à aula de física que se vão familiarizando com coisas como Joules, que podem ser representados como quilogramas vezes metros quadrados por segundos quadrados e coisas como potência. Mas aqui vamos aprender a manipular estas unidades de modo a que façam sentido. Então, dizem-nos para selecionarmos uma unidade de medida apropriada para a potência. E o que vimos múltiplas vezes ao longo das nossas carreiras matemáticas é que, em certo nível, conseguimos manipular unidades da mesma forma que manipulamos quantidades numéricas. Então, se a potência é igual ao trabalho a dividir pelo tempo, podíamos também dizer que as unidades para a potência serão as unidades para o trabalho a dividir pelas unidades de tempo. As unidades para o trabalho, como está aqui, são Joules. E, portanto, podíamos escrever que será Joules por... e depois a unidade para tempo, que é segundos. Então, poderíamos dizer que é Joules por segundo. Mas não vemos aqui essa opção de resposta. Provavelmente, teremos que expandir Joules como sendo quilogramas metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Isto será igual a Joules e podemos reescrever como quilogramas vezes metros quadrados sobre segundos quadrados. e vamos dividir isto tudo por segundos. Dividir isto tudo por segundos. E, então, ao que será isto igual? Bem, podíamos reescrever isto. Isto será apenas quilogramas. Intencionalmente, estamos a tentar não saltar qualquer passo. quilogramas vezes metros ao quadrado por segundos ao quadrado. a dividir por segundos, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre segundos. Então, vezes 1 sobre segundos. E, então, se tratarmos estas unidades da forma como poderíamos tratar quaisquer quantidades numéricas, isto seria igual a... No numerador, teríamos quilogramas vezes metros ao quadrado ou quilogramas vezes metros quadrados sobre... No denominador, temos segundos ao quadrado vezes segundo. Portanto, temos segundos elevado a 3. Então, uma unidade para a potência, uma forma de expressar as unidades para a potência, poderá ser quilogramas metros quadrados por segundo ao cubo. E vemos que isto é a primeira opção. Quilogramas metros ao quadrado por segundo ao cubo.